Oi, vamos para outro filme super interessante? O repórter Alexander e a fotógrafa Vicky investigam avistamentos do Batman, um vigilante mascarado que persegue os criminosos de Gotham City. Ambos participam de um evento beneficente organizado pelo bilionário Bruce Wayne, que é secretamente o Batman, tendo escolhido esse caminho após testemunhar um assaltante assassinar seus pais quando criança. Durante o evento, Bruce fica encantado por Vicky. Enquanto isso, o chefe do crime envia seu segundo em comando, o sociopata Jack, para invadir uma fábrica de produtos químicos, e recuperar provas comprometedoras. No entanto, isso é secretamente um plano para assassinar Jack por ter se envolvido com a mulher dele. O corrupto tenente Max organiza o ataque, conduzindo uma operação policial não autorizada. Mas o comissário Gordon, chega e assume o comando e ordena que os policiais capturem Jack vivo. O Batman também aparece, enquanto Jack mata Max em vingança pela traição. Durante um confronto com o Batman, Jack cai de uma passarela, e mergulha em um tanque de produtos químicos. Embora presumido morto, Jack sobrevive com várias deformidades. Ele passa por cirurgias para reparar os danos, mas acaba com um sorriso grotesco. Enlouquecido por sua nova aparência, Jack, agora se autodenomina o Coringa. Ele mata o chefe do crime, e massacra os associados dele e assume suas operações. Ele começa a aterrorizar Gotham ao contaminar produtos de higiene com o Ismailex, um produto químico mortal que faz as vítimas morrerem rindo. O Coringa logo fica obcecado por Vicky e a atrai para o Museu de Arte de Gotham, e seus capangas começam a vandalizar. Batman resgata a mulher, leva-a para a Batcaverna e fornece a ela todas as suas pesquisas sobre o Ismailex, o que ajudará os moradores de Gotham a escaparem da toxina. Em conflito com seus sentimentos por ela, Bruce visita o apartamento de Vicky com a intenção de revelar sua identidade secreta, mas o Coringa interrompe o encontro. O Coringa pergunta a Bruce. Você já dançou com o Diabo à Luz do Luar, que Bruce reconhece como a frase de efeito usada pelo assaltante que matou seus pais, e percebe que o assassino era Jack o tempo todo. Depois ele atira em Bruce, que sobrevive graças a uma bandeja escondida debaixo de sua camisa. Vicky é levada para a Batcaverna pelo mordomo de Bruce, o Alfred, que vinha incentivando o relacionamento entre os dois. Após revelar seu segredo para Vicky, Bruce admite que não pode se concentrar em seu relacionamento, enquanto o Coringa estiver solto. Ele parte para destruir a fábrica de produtos químicos, que era usada para criar o Ismailex. Enquanto isso, o Coringa atrai os cidadãos de Gotham para um desfile com a promessa de dinheiro grátis. Isso acaba sendo uma armadilha para liberar o gás contido em gigantescos balões de desfile. Batman interrompe o plano usando seu Batwing para remover os balões, mas o Coringa o derruba, atirando nele. Ele cai em frente a uma catedral, que o Coringa usa para fazer Vicky de refém. Batman persegue o Coringa, e na luta que se segue, ele explica que Jack matou seus pais e assim, indiretamente criou o Batman. Isso faz com que o Coringa descubra que Batman é Bruce Wayne. O Coringa eventualmente puxa Batman e Vicky para o telhado da catedral, deixando-os pendurados enquanto eles chamam o helicóptero. O helicóptero é pilotado por seus capangas, que lançam uma escada para ele subir. Batman usa um gancho para prender a perna do Coringa a uma estátua. Incapaz de suportar o peso da estátua, o Coringa cai para a morte, enquanto Batman e Vicky conseguem se salvar. Algum tempo depois, Gordon anuncia que a polícia prendeu todos os homens do Coringa, e acabou com o que restava das organizações mafiosas, e revela o bate-sinal. Batman deixa um bilhete para a polícia, prometendo defender Gotham caso o crime ataque novamente, e falando para usar o bate-sinal para chamá-lo em momentos de necessidade. Alfred leva Vicky para a mansão Wayne, explicando que Bruce vai se atrasar um pouco. Ela responde que não está surpresa, enquanto Batman observa o bate-sinal de um telhado, vigiando a cidade. Fim, o que você achou? Deixe-me saber aqui nos comentários. Dê uma olhadinha nos meus outros vídeos, acho que deve ter algo interessante para você. E se quiser ajudar o canal, apenas compartilhe e deixe seu like, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais!